Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo de boa? Tem muita gente lamentando ainda o jogo contra o Bahia, né? Realmente foi um jogo muito duro, as circunstâncias transformaram a derrota num jogo, assim, realmente bem complicado. Mas eu preciso falar que, se derrota, a gente não tira um aprendizadinho, uma liçãozinha, algo de bom, é porque a gente tá num caminho muito errado. Eu acho que o Atlético não tá nesse caminho tão errado, foi uma derrota cruel pro Atlético, foi uma derrota cruel pro Atlético, não vou falar que foram derrotas simples de se digerir, não, até porque não foram, mas acho que a gente precisa ter a cabecinha que aconteceram algumas coisas boas nesse jogo. O comportamento do time foi muito bom, o poder de reação depois da expulsão foi muito bom, o jogo de algumas peças específicas foi bem interessante, Léo Cittadini entrou muito bem, você teve um bom jogo, querendo ou não, da dupla de zaga, né? Tava sem o Zé, tava sem o Richard protegendo, mas eu acho que Pedro e Thiago se comportaram bem durante boa parte do jogo, você teve um Abner sempre muito eficiente, você teve um Terence fazendo sua melhor partida até aqui com a camisa do Atlético, acho que o Terence é uma peça chave pra gente falar desse jogo, porque foi um cara que jogou como meia, e eu acho que fez o gol como meia, né? Entrando na área, aproveitando os corredores do Bahia, que a gente tinha tocado no assunto, né? Porque achar esse passe vertical pra infiltrar na área do Bahia foi uma boa solução, e o Abner tem esse passe, o Terence tem essa característica, fez um gol muito bonito, jogou bem, flutuou legal, então já deu um indício de como a gente pode utilizar mais esse Davi Terence, que é uma peça que chega pra reforçar, não é apenas uma contratação, chega pra reforçar. Fez o primeiro tempo como meia, acho que rendeu bem, acho que foi assim, nota 7,5 ou 8, e no segundo tempo foi escalado mais à frente, já tinha sido escalado mais à frente no jogo contra o Havaí, quase fez um gol contra o Havaí, se movimentou bem, tentou tirar a zaga do Bahia em um momento mais confortável ali, não acho que tenha sido uma grande partida do Terence jogando mais à frente. Acho que o Atlético melhorou muito quando o Carlos Eduardo entrou nessa situação de referência, né? Foi ali no momento que saiu o Terence, cansado, entra o Fernando Canezinho, o Cadu assume esse posto de último homem. E eu gostei muito da atuação do Carlos Eduardo, sim. Foi um jogador que criou situações de gol, foi um jogador que incomodou muito a defesa do Bahia, só lembrando as situações de gol, foi a bola na travessão do Christian, partiu de uma roubada de bola do Carlos Eduardo, ele cria, deixa o Christian em condição de finalizar, apostando muito na profundidade, apostando muito na sua velocidade, no seu um contra um, e também teve a situação do Léo Cittadini, uma bola que o Carlos Eduardo rola para trás, o Cittadini bate e o Matheus Teixeira pega. Então, Carlos Eduardo faz um jogo que empolga, de certa maneira, por vários aspectos. Primeiro, pela fase do Kaiser. O Kaiser foi um jogador que atuou, mas a gente não lembra de nenhum lance mais específico do Kaiser. Realmente a fase é bem ruim, realmente é um jogador que a gente confia, é um jogador que a gente acredita que pode ser uma peça extremamente importante ao longo da temporada, mas o momento não é dos melhores, a gente precisa refletir muito sobre como recuperar esse Renato Kaiser, ou se é caso de deixar um tempinho sem utilizar, ou se é caso de dar uma sequência mesmo, e até fazer o gol e até ele deslanchar. Então, o Renato Kaiser é um jogador que a gente está nesse entrave, o que fazer para recuperar aquele Kaiser que era explosivo, que era, porra, raçudo para cacete. Acho que as atuações ruins dele estão afetando principalmente com ele, mas também o time acaba sofrendo, que a partir do momento que você tem o Matheus Babi muito bem e tem essa queda com o Renato Kaiser, é um ponto a ser levado em consideração, e a gente não tem o Matheus Babi na Copa do Brasil. Então é mais uma situação para ligar o alerta. Porra, a gente não tem o Babi em uma das principais competições da temporada. O Kaiser está mal demais. Então buscar mais uma solução para esse comando de ataque é essencial, levando em consideração que o Mingote é muito novo. Eu já bati na tecla várias vezes que o Vitinho é um cara que eu acredito que pode ser um bom atacante. É um cara de uma boa mobilidade em comparação a outros centroavantes, e é um cara que também tem uma finalização extremamente qualificada, sabe? Então acho que o Vitinho ali pode ser esse cara, mas aparentemente o Antônio confia mais no Carlos Eduardo. Eu acho que pode dar muito certo um cara de mais movimentação, um cara de mais correria, encher o saco mesmo, tirar os zagueiros de uma zona de conforto. Porque o que é tirar os zagueiros da zona de conforto? Imagina, quando você tem um cara mais fixo na área, você tem o Matheus Babi. O zagueiro vai estar marcando o Babi, o Babi provavelmente dando as costas para o zagueiro, então naturalmente ele vai estar ali na entrada da área. Cara, quando ele vai marcar o Carlos Eduardo, o Carlos Eduardo vai se deslocar, vai buscar jogo. Teve um jogo que o Cadu atuou muito bem de 9 em alguns momentos, que foi contra o Grêmio ano passado na Arena do Grêmio. Um primeiro tempo muito bom. Então acho que pode ser uma solução legal. E obviamente a gente tem outro exemplo no futebol brasileiro, que rendeu e acho que vem rendendo legal quando tem esse espaço para correr, sabe? Ainda mais que o time que ele joga também joga com três zagueiros. Então é esperar um pouquinho, é ter um jogo um pouquinho reativo, e botar esse cara para correr nas saídas em velocidade, para esperar o time chegar, que é o Rony. O Rony no Palmeiras em vários momentos foi esse camisa 9, foi esse último homem, um jogador que entregou bastante gols, entregou bastante assistências. Então já é um exemplo para ser seguido. Eu acho que não tem problema a gente olhar para o futebol brasileiro e enxergar. Porra, aquele time fez isso bem. Vamos tentar fazer. Eu acho que a utilização do Carlos Eduardo pode ser uma dessas características, até porque acho que o Carlos Eduardo é um personagem que ele tem uma série de defeitos. Uma série de defeitos. Se você vier aqui nos comentários e criticar 100% o Carlos Eduardo, eu vou estar contigo. Mas se você vier comentar, passa aqui pelas redes sociais da Evolução Pisos, se inscreve lá no YouTube dos caras, se inscreve no Instagram dos caras, entra no site, dá uma moralzinha, Evolução Pisos, patrocinadora do canal, empresa de pisos, de toda Curitiba, atende em Ponta Grossa também. Na real, a empresa é de Ponta Grossa e atende em Curitiba. Então, dá uma moral lá para o pessoal da Evolução Pisos, que eles estão dando uma moral muito grande para a gente. Mas voltando a falar do Carlos Eduardo, é um jogador que vem conseguindo chegar muito perto do gol em várias circunstâncias. É um jogador que a gente sabe que não está 100%, e eu acho que isso precisa ser destacado com letras em neon, garrafais e tal, porque é um jogador que precisa dessa questão física para entregar o melhor do seu jogo, como vinha entregando na reta final da temporada passada. Então, é um jogador que começou a temporada machucada. Isso faz muita falta para o Carlos Eduardo ter esse 100% fisicamente. Então, vai evoluir naturalmente ao longo da temporada. E mesmo não estando no seu melhor, e eu concordo, entendo todas as limitações que você for falar aqui do Carlos Eduardo, mas é um cara que costuma estar muito perto do gol. É um cara que, assim como o Vitinho, cria muitas oportunidades. É um cara que, porra, se não fizer gol, vai ajudar. Fazendo uma breve retrospectiva do que aconteceu já na temporada do Atlético, desde que ele voltou, né? Gol contra o América. Participou de dois gols contra o Juventude. Criou alguns bons contra-ataques contra o Grêmio. Contra o Paraná, criou a melhor chance do jogo. Renato Kaiser desperdiçou. Entrou super bem contra o Bahia. Então, tem muita gente criticando o Carlos Eduardo. Eu acho que existem linhas argumentativas para essas críticas, mas também faço um contraponto para mostrar como é um cara importante, um cara extremamente comprometido com o grupo, um cara que, se for posto nessa posição, vai querer correr mais ainda para se entregar. Eu sou fã do Carlos Eduardo, batendo essa tecla. Tem até o Caduzinho da... Ei, não sei. Calma. Aqui. Aqui. O Caduzinho da Sorte é desse lado. Porque é um cara que eu acho que é extremamente comprometido com a camisa do Atlético. É um cara que é extremamente identificado. Se encontrou no CAP. Acho que o CAP deveria até fazer uma forcinha para contratar de verdade o Carlos Eduardo. E, pô, seria um ataque de mais mobilidade, cara. Imagina a gente ter na frente, trocando de posição, Vitinho, Nicão, Abner, Kelvin, Marcinho. Aí, pô, pode entrar o Jadson. Imagina o Jadson botando o Cadu para correr num contra-ataque. Botando Cadu e Vitinho. Cadu, Vitinho e Abner. Cadu, Vitinho e Abner. Cadu, Vitinho e Abner. Cadu, Abner e Cristianicão. Cadu, Vitinho e Abner. Cadu, Cristianicão e Marcinho. Nosso bloco ofensivo pode ter muita qualidade. E não necessariamente com esse homem mais fixo. Eu adoro o Matheus Babi. Acho que tem que ser titular. Acho que a gente ganha muito com esse cara melhor no jogo aéreo. A gente ganha muito com esse cara melhor em algumas circunstâncias de jogo. Mas a gente precisa ter na cabeça também que é um jogador que não pode jogar todos os jogos na temporada, sabe? Eu acho que um bom elenco é aquele elenco que não depende especificamente de ninguém. Então vai do Antônio também fazer o seu trabalho. Buscar soluções. Bato na tecla. Se o Kaiser voltar a jogar bem e o Carlos Eduardo é um grande responsável por boas fases do Kaiser, eu acredito que a gente possa ter o Carlos Eduardo em outra função e vai ajudar da mesma maneira. Mas eu estou contando que o Kaiser não está jogando bem. O Cadu está entregando e a gente vai ter que precisar de um substituto mais contundente do Matheus Babi em outros momentos, em outras situações. Então acho que isso precisa ficar claro de não ter só uma solução. Ter plano A, B, C, D. Eu acho que a partir daí se formam um bom treinador. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. Valeu, 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 valeu.